E aí galera, tudo tranquilo? Eu sou o Megal E eu sou o Roberto E eu sou o Ninja Doidão E hoje a gente tá aqui no segundo episódio do MegaCast Como eu ainda não pensei num nome melhor E eu não tenho amigos que ajudam, sabe? Pra pensar num nome melhor pro programa Hoje a gente vai falar da sétima geração de games Como ela começou, os jogos que começaram com essa sétima geração As franquias que continuaram nessa sétima geração E os nossos jogos preferidos nela Então a gente vai começar falando dos consoles que iniciaram essa sétima geração Que começou em 2005, né? Com o Playstation 3 E quem veio primeiro? O Playstation 3 ou o Xbox 360? Foi o Xbox 360 que veio primeiro Foi o Xbox que veio antes? Ah, mas tipo no mesmo ano ou anos? Um ano antes Se eu me lembro bem, eu não sei Mas eu acho que é um ano antes Veio em 2005 o Xbox 360 Então o Xbox 360 é ele que então Que podemos dizer que iniciou a sétima geração O primeiro Xbox, né? Só a Xbox e o Playstation 2 estavam na sexta Eles passaram pra sétima Tipo com uma grande evolução em tudo Tanto no processamento dos consoles E quanto na qualidade gráfica dos jogos que podiam vir pra eles, né? E eles começaram lançando jogos exclusivos, né? Então o que veio com o Xbox 360 Acho que foi o Halo, se não me engano Halo veio te ver Logo depois veio o Gears of War E o Playstation começou com um... Com um, com um, com um, eu não sei Ele começou com o Infamous Depois com o Chartered E assim, tem o Sword of War Que veio também da franquia anterior Da geração anterior Que era muito, muito forte E chegou no PS3 pra arrasar, né? Eu fiquei babando, cara Eu só fui poder jogar o God of War 3 ano passado Cara, ninguém lembra do Nintendo Wii Ah, e o Nintendo Wii, cara Nintendo, coitada da Nintendo Que tipo, veio com um console Dizendo que era a sétima geração Mas parecido com o sexta, né, cara? É, até porque os jogos dela saíram pra sexta geração Porque ela iniciou o Silent Hill, o Xatrading Morris Que depois saiu pra PSP e pra PS2 Então... A gente vai lançar um jogo pra essa geração Que vai lançar pra próxima... Pra anterior também A gente é foda, tá ligado? Não, mas... Sem sacanear a Nintendo A Nintendo evoluiu muito Eu sinto que isso que tá acontecendo Nessa geração também Não sei se reparar O Wii U é da sétima, né, cara? Não pode ser da oitava nem a pau Apesar... O Wii U não O Wii U é da oitava Ah, não Ah, não, cara Tipo, a Nintendo A potência dos consoles dela Que agora não estão tão grandes Mas eles evoluem muito, cara Tipo, com o... Com o Nintendo Wii eles tosseram, né O Wii Remote, né Que podia mover e tal E disso veio o Kinect pra Xbox Depois o PS Move, né E isso que a Nintendo ajuda No mercado de jogos Mesmo com os consoles dela Ela... Ela ajuda a no... É... A novar Ela ajuda a inovar Porque... Digamos assim que a Nintendo É uma empresa criativa Sim Bem criativa Eles não tão, tipo... Eles... Eles conseguem evoluir nessa parte Mas, tipo, na parte do processamento Do console não Como, cara? Por que, cara? Uma coisa só É... Um desabafo Todo mundo fala que a Nintendo Vai falir E isso eu já não garanto muito Porque o Wii Ele vendeu mais Que o Playstation 3 E o Xbox 360 Juntos Juntos não, tá louco? Juntos, mas, tipo... Ó, se eu me lembro bem Ela tá fodida aí Juntos Se eu me lembro bem O Playstation 3 Ele vendeu em torno De 75 milhões de cópias Alguma coisa assim E o Xbox 360 também Mais ou menos isso E o Wii Ele vendeu 102 milhões de cópias Nessa sétima geração E eu acho que a Nintendo Não vai fazer desse jeito O que a Nintendo tá fazendo agora Pelo que eu vi Umas notícias Eles vão parar de fabricar O Nintendo Wii Porque as vendas do Wii Tão bem... Mas, tipo, bem mais altas Do que o Wii U Então, eles pensaram Ó, a gente vai parar De fabricar o Wii Para que os Nintendistas vão lá E ao invés de comprar o Wii Eles comprem o Wii U, né? Parece que eles estão pensando Em fazer isso Mas, tipo Então, começou a sétima geração De games com isso E o PC, cara O PC, ele tá envolvido Nisso sempre, né? Porque ele evolui Só que não de nome Apenas de equipamento Tipo, por dentro dele e tal O PC não tem muito Uma geração O PS3, o Xbox E a Nintendo E os consoles da Nintendo Dá pra você marcar Tipo, PS3, PS4 Sei lá Daqui a uns anos PS5 e por aí em diante Xbox 360 Xbox 1, 2, 3 E o PC não dá Tipo PC PC 1 É, PC 1 PC 2 O que evoluiu no computador Tipo, são as As peças dentro dele Mas, tipo A cada semana Tá lançando uma nova Tá ligado? Tipo, nossa Essa semana O melhor é a GTX Titan Semana que vem Já vai estar outra maior E por isso que, tipo Enquanto você tiver dinheiro Pra ir montando o seu PC Você vai estar sempre Na próxima geração de jogos Antes dela mesmo estar Tá ligado? Antes dos consoles estarem Você já pode estar Pelo seu PC Mas os consoles Eles sempre tem Os exclusivos Que são muito bons, né Pelo menos os da Sony Que o da Microsoft Tá bem ruim Ultimamente E o PC É difícil Muito difícil Ter exclusivo Pra ele, né Ele tem Ele tem grande variedade De indies E, tipo É multiplataforma Geralmente rodam melhor no PC É, isso é Porque normalmente Os indies são feitos Pra PC Depois eles tentam Migrar pra console E não dá muito certo Na maioria das vezes Pelo menos Que eu vi É O jogo bom Que migrou de PC Pra console Foi o Super Meat Boy, né Porque era impossível Jogar ele pelo PC Daí eu até comprei O meu controle Pra jogar o Super Meat Boy, cara Nossa E aí E os jogos Que vieram Com a sétima geração, cara É Assassin's Creed Que foi Uma Caraca Digamos assim Eu lembro Que na época Que ia lançar Tinha uma lenda Que falava Que o Assassin's Creed Ia sair pra PS2 Mano Eu ficava sonhando Com aquilo Eu lembro Eu ia em loja Tipo Porque eu só tinha O Play 2 e o Super Nintendo Pra Super Nintendo Não ia lançar, né Nunca, né E tipo Eu ia atrás Eu ia em loja Daqueles jogos pirata Meio deles, tá ligado Tipo Play 2, né Cara Quem comprava o original Tipo Modificação de GTA Pra Assassin's Creed Não Tipo Foi isso mesmo Eu fui no Maluco que vende Aqui na cidade O Guto Não sei se você conhece É, claro Fui lá e tipo Ah, você tem Assassin's Creed Isso Daí tipo O cara me deu lá De Xbox Eu fiquei muito triste Cara Porque eu não tinha Xbox Eu comprei o Xbox Pra jogar Assassin's Creed Cara E o primeiro que eu tive Foi Brotherhood O melhor Tá pronto Continue A treta Você quer tretar É, o U é a melhor Na verdade Na verdade Sabe Não O Wes é o melhor Já era Ok Então E tipo Assassin's Creed Foi uma franquia Que ela tá Tipo No início Ela tava muito boa E agora já tá Meio Eu tô de chaco cheio De Assassin's Creed Essa é a minha opinião Todo ano Tá lançando um novo E já tão passando Já pra oitava geração O Assassin's E tá rodando o jogo Assim Tipo Todo ano Todo ano Todo ano E uma hora Eles vão ter que acabar Com a franquia Cara Tipo Já tá muito Saturado Tá ligado Tipo Já tá saturado De Assassin's Cara Eles podiam até Dar uma pausa Assim Tipo De uns dois anos E lançar o novo Que seja Mas todo ano Tipo Todo ano Cansa É que nem eu falei Pra você Megal Tipo Na minha sincera Opinião Eles vão continuar Até o tempo Contemporâneo Pra eles acharem A maçã Agora E Sei lá Talvez pro futuro Porque Assassin's Creed É Não sei Cara Eu acho que com certeza Vai vir algum parente Do Algum assassino Que vai matar o Hitler Eu tenho certeza disso Provavelmente Mas o que acontece Eu como Assim Pesquisador De Assassin's Creed Assim Eu tenho Bastante tempo livre É Eu vi que Um dos diretores Se eu não me engano Já tem um final Feito Pra Pra franquia Já Ele já tem Uma Tipo Uma linearidade ali Mas Esse que vai lançar Agora Não é o final Eles falaram Vamos lançar Até Não sei Eu não Eu não tenho certeza Mas eu vi Num lugar Que um dos diretores Desse Acho que foi esse mesmo Você disse Ele tinha um final Só que A Ubisoft Ela queria continuar A franquia Bem mais De onde acabasse A história Na parte Desse Cara E ele até Tretou com a Ubisoft Ele quase foi demitido Só que ele tá lá ainda Porque Ele quer ganhar dinheiro E quer continuar A franquia agora Mas tipo Assassins Foi um jogo Que evoluiu muito Em muita parte A história Que a história Do Assassins É foda demais O estilo do jogo Eu não lembro de jogo De pacor Tão foda Tipo Pra Play 2 Prince of Persia Mas tipo É da Ubisoft Cara Quando eu joguei O Assassin Já tinha jogado Prince of Persia O Warrior Rift Acho E cara Eu falei Mano Prince of Persia O cara de outra roupa Só isso Mas depois Eu fui Vendo e tal Porque eu joguei Assassin's 2009 Eu não manjava Muita coisa de jogo Sabe Eu só achava legal Matar pessoas Nos jogos Depois eu saí Matar minha família Não E tipo Cara Isso Que a Ubisoft Trouxe Com Assassin's Veio pra vários Outros jogos Depois Nessa mesma geração E agora vai vir Com Watch Dogs Na oitava Só que a gente Não vai falar Disso Neste É Lembrando que O Watch Dogs Foi rateado Junto com o The Grill Também Que é aquele de corrida Nossa Tava esperando Tanto pro Watch Dogs Gears Vamos falar de Gears Primeiro Vocês jogaram Gears Vou ficar por fora Cara Porque eu nunca joguei Gears Só ouvi histórias Então o Gears of War Ele é exclusivo De O primeiro Acho que não é Foi pro PC E pra Xbox É Eu Eu joguei Acho que O 2 ou 3 Apenas Não joguei o primeiro Mas Eu dei umas pesquisadas Também Na época que eu tava jogando Porque eu queria saber E Ele sendo Mesmo sendo exclusivo Foi um exclusivo De tipo De grande porte Foi um dos mais vendidos Na época Do lançamento Naquele ano Ele foi Acho que foi em 2006 Se não me engano Que ele foi lançado Não lembro Não lembro E ele foi um dos jogos Mais vendidos Do ano Mesmo sendo só Exclusivo de Xbox E o que que o jogo Tipo O jogo trazia uma Uma coisa Cara Que era difícil De ver A nova geração A sétima geração Atual no caso Por enquanto Ela trouxe Muita coisa nova Que não dava pra ser Explorada Na sexta Porque os consoles Não tinham tanta potência E tal E os produtores De jogos Eles Eles puderam aproveitar E trazer tudo Que eles tinham Tipo Tirar tudo Que eles tinham Da mente E trazer pra um jogo E sempre evoluindo mais Então O Gears of War Ele tipo Ele trouxe Um estilo de jogabilidade Foda As armas Cara Do jogo Tipo De multiuso Você podia Usar ela pra atirar E arrancar a cabeça Dos aliens O cover Que não tinha Em jogos Até o momento Cara O cover Você usa o cover Em todo jogo Hoje em dia E não tinha Até o Gears Trazer Pelo menos Não em jogos De terceira pessoa Que de primeiro Você só Seja atrás De uma parede Eu me lembro Que só tinha um jogo E acho que foi Pro Nintendo Pro Super Nintendo Que simulava o cover Não era bem Um cover Muito bem dito O que não dava Fazer naquela época Mas era um cover Meio que simulado Assim 8 bits E 16 bits Eu não me lembro Do nome do jogo Mas eu sei que tem E se o pessoal Lembrar Deixem nos comentários E você falou Uma coisa Que também Trouxe muita coisa E a história Cara A história Daquele jogo Tu vê os personagens Carinhos Máticos Entra no mesmo No mesmo centro De Assassin's Creed Ele trouxe muita coisa nova E também inovou com a história Entendeu Te deixar você ali dentro Vários jogos Vários jogos também Da sexta geração Eles já tinham História Foda demais O Xand of the Colossus Ele era tipo Um jogo De Grande Tipo De uma história Foda pra caramba Só que As pessoas É válida E o próprio Ia falar Assassin's Creed Shadow The Colossus Também Trouxe uma história E jogabilidade Muito boa Da Sexta geração Tanto que Eu pensava que A história Do Shadow Of the Colossus Era tipo Um Amor entre Mulheres Porque eu não conseguia Identificar aquela porra Quem nunca pensou isso Né cara É Parecia uma menina Sinceramente Não que eu não pareça Mas Era um joguinho Pra comunidade LGBT Outro jogo Que é um jogo Que Tem uma história Foda Que Cara Nossa velho Que é o Bioshock Cara Nossa Esse jogo Esse jogo Nossa Cara Eu nunca 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 fiquei tão feliz Em ver o final De um jogo Igual do Bioshock Infinity O O triste fato Cara É que Ele não foi lançado Em português Então eu tive que Pegar aí Umas Né Nas internet Aí Mas de boa Só um clipe de turno É Mas fazer o que Né cara E O jogo Ele Ele é um jogo De primeira pessoa O primeiro e o segundo Ele é mais voltado Pro suspense Pro terror Né Um jogo mais macabro E eu Tomei muito susto Jogando Porque eu sempre Tive muito caro É Embaixo d'água Aquela coisa Lá E minha cachorra Como sorte Mas foda-se É E Já o Bioshock Infinity Já tirou disso E levou mais pra aventura E pra ação Né Deixa eu só matar Minha cachorra aqui Rapidão Mata lá E Ele mudou Mesmo mudando Assim o tema Do jogo Né Digamos assim Eles mudaram Para que a história Continuasse E isso não Afetou o jogo Não deixou De ser ruim Né Porque ele sempre Foi um jogo Muito bom E esse continuou E finalizou a história De forma foda E lembrando que Ele também Foi inicializado Nessa geração Não foi? Então Por isso que eu Toquei no assunto Por isso que eu falei dele Ele começou nessa geração E caraca velho O jogo Bom do caramba Também É Digamos É o Zonored Ele É stealth mesmo Você não pode fazer barulho Naquela porra Chega a dar raiva Chega a dar vontade De matar o computador Matar não dá Matar o computador E é o stealth Primeira pessoa Isso que é o melhor De tudo Cara Isso dificulta Eu sou uma merda Qualquer jogo de stealth Eu sou Eu fui jogar Dishonored Sofri Enfim Eu sou ninja E tipo Jogos de stealth Eles não tinham muito Mesmo nas gerações Antigas Passadas O mais conhecido Mesmo é o Metal Gear Que sempre Porra O jogo Bom E ele continuou Nessa geração Agora Foi lançado O Metal Gear Rising Que não foi pego Por o Steel Foi só Você é um ninja homossexual Que mata pessoas Com Aiden gay Ah mas um Que sempre continuou fiel Foi o Splinter Cell Splinter Cell Eu ia falar dele Tom Clancy Que morreu Que triste Tom Clancy Morreu Mas Cara Splinter Cell Sempre Porra cara Eu joguei Eu quero jogar Esse Conviction Que caraca Eu joguei Teve uma Uma série de jogo Também do Tom Clancy Que foi o Ghost Recon Não sei se vocês jogaram Mais ou menos Eu joguei um no PS2 Não Joguei pouco Não cheguei zero E teve o Ghost Recon Mais recente E ele teve uma Não sei se Não sabia que tinha Pro Play 2 Nunca joguei Ele tinha O lance de você Poder mudar De primeira Ou terceira pessoa E é um jogo Steel Você fica invisível Tem que ir lá Matar os caras Eles escutem você E isso é uma Coisa Muito Foda do jogo E lançou até um Ghost Recon Online Que é Free E você também pode Tipo Você pode matar Os inimigos Stealth Cara E sendo um jogo Free Cara Ele é muito bom Para ser Tipo Você pode ficar lá E o cara não te escutar E você vai matar ele Sendo que é outro jogador E um jogo Free Tipo Cara É um jogo free Free É tipo Team Fortress Do Stealth Team Fortress Tem Stealth Cara Eu spy Não E você acabou Você acabou me lembrando De um jogo Que Cara Aquele careca É foda O Hitman Hitman Ah é O Hitman É O Hitman É Cara O Hitman Ele já Veio É Agora a gente já pode mudar Para as franquias Que vieram Da Sétima geração Da sexta geração Para a sétima geração Então como falar de Hitman Que é um jogo Stealth Que Começou Ele começou no Play 1 Se não me engano sim Não no PC Foi no PC Foi no PC E depois ele partiu Para o Play 2 E Sempre foi um jogo Stealth E É um Stealth Muito bem trabalhado No caso você matava os caras Escondia o corpo Pegava a roupa E Cara Isso Foi uma coisa Que o Hitman O jogo do Hitman Trouxe E Eu não conheço outro jogo Que use isso Pelo menos Não sei nem se existe Mas é o que o Hitman Traz E o que era estranho É que você matava um anão Você pegava a roupa dele E servia perfeitamente Né Isso realmente Não dava para Engudir isso Né Mas Não vou te dizer Que é videogame Ah mas sei lá Tinha que estar Tinha que estar tudo perfeito Caralho E ele partiu agora Para a sétima geração Com o Hitman Absolution Que caraca velho Muito bom Porque normalmente Alguns jogos Às vezes eles tentam Continuar a franquia E eles acabam Cagando em tudo Isso está acontecendo Com muito jogo Ultimamente Silent Hill Pois é Silent Hill Para mim acabou no 4 Resident Evil Resident Evil Também acabou no 4 Para mim 4 foi o último Bom Já era E o Hitman Ele continuou nisso E é o mesmo estilo de jogo Só a história que muda É a história muito foda também O estilo de gameplay Continuou o mesmo Só com algumas melhoras E tipo Isso Não fez com que a franquia Acabasse Continuou muito boa E mesmo mudando Para outra geração Com mais potência Para explorar o jogo Isso que é legal Também teve um Spin 9 Do Hitman E de Hitman Sniper Challenge Se eu não me engano Que é só para quem fez A pré-compra Do Obsolution Mas eu cheguei a jogar ele Na casa de um amigo meu E é interessante Se eu não me engano Nesse daí Ele tem um easter egg Que você mata o Desmond É Ele está lá na ponta De um prédio O Hitman Obsolution Ele tem o easter egg Do nuke Do Call of Duty Eu já não sei Mas eu não joguei o jogo Então Call of Duty Veio Ai 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 Veio do PS2 Veio do PS2 Veio do PS2 E os primeiros eram muito bons Para mim acabou no MW2 Mas então Qual que foi o código que veio para a sétima geração? Foi o World of War não é? Não O Modern Warfare primeiro Code 4 Ah foi o Code 4 Modern Warfare Depois veio o World of War Não 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 foi o World of War não Foi o MW2 Se não me engano Que veio Tipo Veio MW1 MW2 World of War Falando que o World of War Ele teve uma versão reduzida Que foi lançada para o Play 2 Cara E a Não Não teve Eu procurei isso em tudo quanto é lugar Cara Até na China Não na China Mas Eu procurei em tudo quanto é lugar Eu não achei Que nem eu procurei Assassin's Creed Que nem louco Eu tenho aqui Mas como isso Eu tenho o Play 2 aqui Ok ok Vamos continuar E o Code Também está tipo uma franquia todo ano E agora O Ghosts ele vai lançar para a quarta geração? Ai cara Eu estou viajando para a oitava geração Para a oitava é para a sétima Para a sétima e para a oitava Tem vários jogos agora Que você vai migrar nisso E o estranho é o GTA V Não migrar para isso Ele não vai para a oitava até o momento Claro que vai Tu está maluco? Com certeza Ele não estava confirmado que ia Cara Ele não estava confirmado que vai Cara Tu acha que a Rockstar não vai Cara Esse cara é money né Até porque não lança para PC Saco Só no ano que vem agora Em abril Em abril É tipo No PC tem um negócio chamado The Pirate Bay Eu acho que ia atrapalhar um pouco as vendas Mas enfim Ia ter um público maior Ia fazer um marketing Sim Só pelas vendas do jogo né Cara Nossa velho Se bem que a pirataria no console Também foi Acho que 3 ou 4 dias antes de eu lançar Mano De PS2 Tipo Cara Não Quando eu vi Já tinha nego postando um vídeo no Facebook Jogando o GTA V Antes de lançar Tipo Para os Estados Unidos E os caras já estavam jogando os BR Tá ligado Eu com o Pokémon X e Y Já estavam disponibilizando o download É Antes de ser lançado Só que A venda original do Pokémon X e Y Bateu a do GTA V em um dia E de uma semana do GTA V Sim Bateu Bateu Nossa Nossa Depois a Nintendo vai falir né Ai que boa Nossa cara Nem acredito Você é louco Tipo então Falando de COD Agora a gente vai rejar uma treta Também Battlefield né cara Que veio da segunda Caralho Do PlayStation 2 Peraí 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 Antes de começar O Matheus Ele quer Que é iniciar uma treta Não quer Tu não vem falar nada não Que tu tava jogando COD comigo hoje Não cara Tô falando treta É que agora Não tenho mais essas coisas tá COD é bom também Mas Battlefield é melhor Então E o BF veio disso E cara Ele parou Acho que Quantos anos que ele parou Até lançar o 3 Cara Do Bad Company 2 4 anos né Não cara Tá maluco Quanto que Quanto que lançou o BF3 O BF3 foi em 2011 Então Foi tipo 2008 Acho Bad Company 2 Então cara Foram Três anos aí E Cara Lançou o Battlefield 3 E a explosão Cara Aquilo velho Foi uma evolução De mais de 200% Do jogo Passado A qualidade gráfica Cara Foi alta pra caramba Mas Não só nisso Tipo O estilo da gameplay Que o Battlefield Sempre teve isso De De meio que Ser um pouco Mais real Do que pode Se dá um tiro De sniper De muito longe A bala vai cair Tipo Ela vai descer Com a potência Do vento E Uma coisa Que me deixou triste No Battlefield 3 É que Diziam que ele seria O cenário 100% destrutível E Joguei uma granada Lá pra quebrar a parede E isso não Quebrou a parede Uma coisa Que só que Battlefield me decepcionou Foi a partir Do 1945 Não lembro O ano 42 O Vietnã Desde o Vietnã Que os caras A IA Ela investiu mais No multiplayer Do Battlefield Do que Na história E eu como Já sou Um cara Que curte mais A história Não conseguiu Pegar Muito bem Essa lógica Ah cara Mas jogos Assim De FPS O que O que rende O dinheiro Pros caras É o multiplayer Por isso eles Não se importam Muito com Com a campanha Em si Pode ver Cara Dos codes Atuais Nenhum Tipo Tem uma campanha Boa O Battlefield 3 No inicio Eu achei que seria Uma campanha boa Eu zerei E não gostei Da campanha E tipo Eles pensam no multiplayer Porque o multiplayer É o mais jogado Dos 100% Que compram o jogo 98 ou 99% Joga o multiplayer E nem se importa Com a campanha Isso é de pesquisa É que você pode ver Que por exemplo O Medal of Honor Ele tá tentando Trazer esse negócio De história De novo Em jogos de FPS De guerra Com o Medal of Honor 2010 Essas coisas Só que Ninguém joga mais Porque o Multiplayer Do Medal of Honor 2010 É muito bugado E ninguém se importa Com a campanha Que é foda Pra caramba O Medal of Honor Warfighter Ele também Teve uma campanha Muito ruim Multiplayer Muito ruim Foi um jogo Muito ruim E tanto que Acho que A maioria que comprou Esse novo Medal of Honor Comprou Porque vinha Com a beta Do Battlefield 4 Sem brincadeira Porque meu primo Ele tem Playstation 3 Ele tem o Medal of Honor E ele tá lá Com a Não, não era com a beta Acho que era com o premium Do Battlefield 3 Que vinha E ele tá lá Com o premium Mas ele nem joga O Medal of Honor Por causa disso Porque é um joguinho ruim Na boa Se eles queriam Continuar a franquia Do Medal of Honor Que sempre foi uma franquia Foda Desde quando lançou Até pra essa geração Atual Eles deviam ter Pelo menos Feito um jogo bom Porque cara Aquilo lá não é jogo Outro jogo Que se prosseguiu E tipo Deu ruim Foi Resident Evil Como a gente tinha falado Jogos de terror Nessa geração Eles estão Estão tristes Então vamos começar Assim a análise Desde o começo Veio Da quinta geração Resident Evil 1 2 3 Depois na sexta geração Que é o 4 Que já começou Com uma perspectiva Diferente Tipo a câmera Não era mais fixa Já era no ombro Já começou Meio que um negócio Meio que dinâmico Mas teve uma beta Do Resident Evil 4 Que eles fizeram Até tem uns vídeos Aí mostrando Como seria O Resident Evil 4 Na ideia deles Com a câmera Igual a dos antigos Dos anteriores Só que Ele não foi aprovado Eles preferiam fazer assim Acho E era com Dante Verdade Daí surgiu Devil May Cry Devil May Cry Surgiu Da Da beta Do Resident Evil 4 Daí Passou pro Não passou Assim direto Tem várias Confimações Cora Verônica Essas coisas Mas Enfim Foi pra Sétima geração Com Resident Evil 5 Credo O jogo Gears of Death Passada de Resident Evil Daí Veio esse 6 Que mais parece Um Digamos assim Um filme de ação Com pessoas Que não atiram Mas latem E Rastejam Não Tipo Quando eu vi As primeiras Gameplay lançadas Do Resident Evil 6 Eu fiquei Nossa A cara Voltou Voltou o Resident Evil O cara Zumbi Terror Eu fui jogar Cara Quase chorei de raiva Cara Que triste isso Mas E tipo Então O Resident Evil Foi um jogo De terror Que passou Pra essa geração Atual E Obrigado Vizinho Por causa do Esse carro barulhento E Acabou Se perdendo Quando entrou Nessa nova geração Pra se dizer Com o Silent Hill Aconteceu basicamente A mesma coisa Peraí Ele começou Ai meu Deus Só o Silent Hill Eu sou o maior Fanboy do Silent Hill Mas eu tenho que admitir Que A partir do Xatrar Memórias Do Origins E do Homecoming O Downpour Foi um bom Até Eu acredito Foi um jogo bom Foi um Silent Hill bom Ele não foi como Os anteriores Tipo O primeiro O segundo O terceiro Que são os melhores Mas foi um jogo Que tipo Ele até que Ficou legal Dava um susto Te deixava tenso Em certas partes Foi o Downpour O erro Do Downpour Foi ele Não Por exemplo Ter uma história fraca Porque isso O Homecoming tem Só que ele conseguiu Ser bom Na parte de susto Que o Downpour Ele é brilhoso Cara Você joga de dia Não tem névoa Naquela merda Cara Ai Não dói o coração De falar isso Silent Hill Sem névoa Cara Cara O nome do negócio Tem névoa Tá ligado Tipo Mano Pois é Mas Então Silent Hill Foi um jogo Que passou De uma geração Pra outra E Podemos dizer Que se sustentou Melhor do que Resident Evil Né cara Passou um pouco Melhor do que Resident Evil Porque ele continuou Nas origens Tentou Pelo menos Outro jogo Tipo Jogos que Se perderam Bastante Nessa nova Geração O God of War Cara Então Mas tipo O God of War O 3 foi bom Mas o Ascension Foi horrível Cara Ele foi Muito ruim Tipo God of War Sempre foi um jogo Bom Pela história Dele e tal Só que O Ascension Cara Eu não sei Que os caras Estavam Quero ganhar dinheiro Tô com cocô Na cabeça Fazer o jogo E fizeram O Ascension Cara Ele não é de Total ruim Assim Mas ele é muito curto O que trouxe de legal Foi o multiplayer Dele né Cara Que tipo Foi um lance muito Foda O multiplayer Do God of War Mas de história Tipo Acho que eles Quiseram imitar O COD BF E fizeram uma história Ruim E o multiplayer Legal Acho que só isso Tipo Mas O God of War É uma franquia Que deve se manter Por mais tempo Não sei se vai vir Novos né Muita gente quer que venha Eu não quero Porque tá bom Finalizou a história Mas É E Metal Gear Cara É peraí Só voltando O God of War Eu sempre joguei Eu nunca joguei Pela história Eu sempre joguei Só matar os bichos Hacking slash Com uma Jogabilidade fluida E peito Pronto Acabei É né Tipo Aperta a bolinha E Fica girando Vendo a estátua A estátua mijando Né Ficando dois Então é Cara Que é macaco velho Fazia isso no 1 5 se não me engano Mas ele não se perdeu Eles avisaram Ó Spin off Nada Então É E o Metal Gear Cara Foi um jogo também Que se perdeu Com o Metal Gear Rising Mas agora vai Não sei se Já saiu Tô meio perdido Acho que não Vai sair um novo Metal Gear É o Spin off Sim E esse daí Pelos trailers Cara Tá parecendo muito Foda O Snake lá Todo fodido No hospital Cara Nossa Esse eu tô esperando Muito Olha Olha eu não sei se Eu não sei se eu tenho Algum problema Provavelmente eu tenho Devo ter Mas eu nunca fui Com a cara De Splinter Cell Splinter Cell não Metal Gear Cara Que jogo Injoativo Injoativo Que era Eu tenho Coleção dele Toda No Playstation 2 Nunca virei Nenhum Vocês tem Uma noção Não conseguia Mas você Jogou recentemente Não Eu joguei O Isso antigo Ah Você jogou Recentemente Não recente Animal Ah Por que Cara Pra criança Pode ser Injoativo Joguei recentemente Muito tempo Atrás Então Os jogos que a gente Mais gostou Da sétima geração Começa aí Roberto Batman Qual Era isso que eu queria Nessa geração O City Tanto o City Quanto o Azale Eu gostei muito Dos dois Mas era isso Era isso que eu queria Tipo Eu era lá Pequenininho Lendo Gibi Vendo Desenho Do Batman E tal Era isso que eu queria Num videogame Eu não queria um jogo De plataforma Que nem tinha No Super Nintendo Era bom Caramba Mas eu queria aquilo Sabe Mas cara O Batman Metendo porrada No Coringa Duas caras E assim Cara Convenhamos Super Nintendo Era só jogo De plataforma Cara Eu sei Mas tipo Eu gostava Daquele jogo Só que eu queria Coisa De estilo Sim O Arkham's Island Cara Ele trouxe Tipo Tudo Tudo Cara De uma adaptação De cinema História Em quadrinho Que seja E ficou perfeito Cara O jogo O Arkham's Island Arkham City Agora o Origins Provavelmente vai ser Vai ser foda Também Porque Tá dando continuação Continuação Não Porque tá contando Antes Dos acontecimentos Dos anteriores Mas é Essas porra aí E É um jogo Foda Você tá aí jogando Você tava jogando Antes de gravar E ele pegou Muito elemento Dos filmes Do Nolan Tipo O Cavaleiros das Trevas O Begins E o Returns E dá pra ver Muito pela Trilha sonora Aquela trilha sonora Orquestrada E meio Cótica Por isso De Cotton City Mas enfim Esse Foi um dos melhores Jogos dessa geração Uma coisa que dá pra falar Que a gente esqueceu Cara Dessa sétima geração São os jogos Dublados e legendados Em português Do Brasil Cara Tipo Foi uma evolução Tinha um jogo De Play 1 Cara Era De uma caveira Tinha nome de Salgadinho ainda Esqueci o nome Não sei É E foi acho que O primeiro jogo dublado Que foi lançado E foi pra Play 1 Ainda Max Payne Max Payne 1 Se não me engano Mas daí foi Fandube Não foi dublagem Oficial do jogo Então Mas esse foi Oficial do jogo E A Ubisoft Foi uma É uma das empresas Que mais está Valorizando Valorizando O Brasil Ultimamente Com essa parte De Colocar os jogos Dublados Ou legendados Que seja A Ubisoft Ela está escutando O povo brasileiro Ela está vendo Que a turma Ela gosta De Jogo dublado Para entender Mesmo a história Porque Digamos assim Brasileiro é preguiçoso Eu sei disso Porque eu sou brasileiro Não cara Não é nem isso Preguiça de ficar Lendo legenda E essas coisas Só que se a pessoa Quiser Ela corre atrás Obviamente Só que também Dá um gosto De você jogar Um jogo Que é dublado Que você possa Entender perfeitamente E cara Não é só A preguiça De ler legenda Que as vezes Você tenta focar Na legenda E se perde Na gameplay E se você estiver Ouvindo Você pode Ter uma interação Bem maior É como se fosse Um filme Mesmo Sabe Era isso Que eu ia falar Falei primeiro Caralho E você O Fernando Qual o seu jogo Favorito Dessa sétima geração The Last of Us Puta cara The Last of Us Caralho Ele é Ele é tudo Ele é tudo O que eu queria Em um jogo De survival Tudo o que eu queria Em um jogo De survival Ele tem todos Os elementos Que Não todos É claro Mas tipo Ele foi o que Trouxe mais Essa Uma esperança Pra mim De que vai Ter Jogos Com História Boa Que dê pra você Entender Simples Que é Com uma Jogabilidade Boa E gráficos Bons Porque ou tem Gráfico bom Ou tem Jogabilidade Boa Ou tem História Boa E o Last of Us Ele trouxe Tudo isso Junto Mesclado Que também Foi no caso Da Tomb Raider Que ela também Trouxe isso Mas enfim Last of Us Foi um Um jogo Que eu esperei Muito E que eu não Me arrependi De ver Porque eu não Joguei ainda Porque eu não Tem que assistir Também Você falou Do Tomb Raider Né cara Tiveram vários Remakes Da geração Passada Pra essa geração Né Esse Tomb Raider Novo Aí Foi Tipo Muito bom Eu curti demais Zerei ele Em dois dias Quase E cara Os remakes Eles estão Fodas demais E pode considerar Remake Continuação de série Ou tipo Um recomeço de série Cara Acho que Mais um recomeço Um reboot Que nem fez Zero com Devil May Cry O novo Devil May Cry Foi bom até Foi muito bom Eu zerei ele Mais três vezes E eu sou Todo fã da franquia Você zera a primeira vez Abre um outro modo Você zera com esse novo modo Você vai E eu fiz isso Três vezes também Acho E Cara O meu jogo favorito Dessa geração Até o momento Que eu pude jogar Cara Foi o Red Dead Redemption Muito foda Porque eu curti muito Todo o estilo do jogo Porque cara Eu curto muito o Faroeste Teve o Call of Juarez O Guns Liger Que voltou com A pegada de Faroeste Na série Mas O Red Dead Redemption Cara O Call of Juarez Ele é daqui Não É Agora voltou Voltou pro topo Voltou Nossa Tá muito bom o novo Só que tipo Eu tinha jogado O Red Dead Não era o Redemption Esqueci o nome Do Play 2 Não Do Xbox Né Ele só tinha pro Xbox Quando eu vi o O Red Dead Redemption Cara Aquilo velho Tipo Eu falei Eu preciso jogar isso Cara Então Eu tive três motivos Pra comprar o meu Xbox 360 Que foi pra jogar O Red Dead Redemption Foi pra jogar O Assassin's Creed E foi pra jogar O Dead Rising 2 Mas eu odiei O Dead Rising 2 Tudo bem É E cara Toda a pegada do jogo Muito foda Tanto que a Rockstar Ela ganhou o jogo do ano De 2010 O Red Dead Redemption E eu até Cara Foi a primeira DLC Que eu comprei Foi a dele Que é a de zumbi A Undead Nightmare Que Cara Eu amo zumbi Se eu pudesse Eu casava com zumbi Não é uma brincadeira É melhor não falar nada disso Opa Opa É brincadeira A nota ali Tô brincando Aí ó Opa Eu te chamo de zumbi No podcast Olha aí Eu corto Tudo bem É coisa que acontece Eu tenho o poder Eu tenho o poder de edição Cara É isso então Cara Não ficou muito comprido Ficou com Na base de 40 minutos Eu acho Depende Se eu editar Certo né Então Podem Começar e fazer A propaganda do seu canal Aí é nóis É Fernando pode fazer A sua propaganda Não posso falar nada Aqui na base não tem nada Bom É É Agora é despedida né Obviamente Então É isso aí pessoal Aqui é o Ninja Doidão Eu tenho um canal The Ninja Doidão Obviamente Eu faço Gameplays e jogos variados Quase nunca E alguns vlogs Também variados Quase nunca Mas eu faço E eu acho que eles ficam bem Vamos fazer Não sei Enfim Confiram lá Porque é um canal Legal Remote legal É muito nonsense Cara Seus vlogs São tipo Você fuma algo Antes de gravar Na boa Então é isso galera Não esquece de avaliar O comentário Comente aí Dê sua opinião Roberto Você fica quieto agora Beleza O canal dos Cadê o meu jabá Você já falou que está na descrição Tá bom Deve estar Não sei Às vezes Não vou deixar Só porque você me deu O BO2 Então valeu isso Esse eu matei o jabá Ah cara Não deu Estou de boa Falou isso Megal dizendo tchau Fui Tchau 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 Tchau